Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Marcelo, mas a galera me conhece mais nessas internets como Marcelão da Química. E nesse vídeo a gente vai trabalhar com a nossa segunda aula de Química 2. E se você puder, já deixa seu like aí, vai lá, deixa o like pra fortalecer o nosso trampo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra receber todas as atualizações. Nessa aula a gente vai estudar muita coisa, é uma aula muito pesada. Então antes da gente começar a trabalhar com os assuntos dessa aula, eu preciso te recomendar como que você vai estudar. Como que você vai tirar a melhor experiência desse trabalho que a gente está trazendo aqui pro YouTube. Por falar nesse trabalho que a gente está trazendo aqui, a gente tem a nossa campanha do Apoia-se. Não deixe de ver depois aqui nesse card, que acabou de passar agora, ali o link. E se você puder ajudar a gente aí com alguma quantia financeira, bem pequenininha, 5 mil reais, já ajuda pra caramba aqui a manutenção desse canal no YouTube. Deixa eu falar pra vocês como que você vai utilizar essa aula. A gente tem vários assuntos aqui. A gente tem assuntos que você vai ver na folha de exercícios, que eu separei aí de acordo com a linha de raciocínio. Por exemplo, agora a gente vai começar a aula trabalhando com um tópico chamado o quê? Concentração comum. Como que você vai fazer? Terminou a explicação de concentração comum? Dá um pause no vídeo, resolve as questões dentro desse tema. Terminou? Bate o gabarito, vê se está tudo certinho, volta pro vídeo e aí você vai pra outro tópico, que o próximo tópico é concentração em mal por litro. E aí você vai ver todo o tópico de concentração em mal por litro, vai pra folha de exercícios, faz as questões dentro desse tema, bate o gabarito e aí você vai fazendo desse jeito. Por quê? Se você assistir aula do início até o final, talvez você não vai ter uma boa experiência, porque são muitos tópicos aqui e é um assunto um pouquinho denso essa parte de soluções que a gente vai trabalhar um pouquinho com cálculo. Então o nosso primeiro tópico é a concentração comum. O que a gente está começando a estudar agora? As concentrações. É legal que você saiba que, pra que você trabalha em química com concentração? Você tem uma espécie de padronização pra que você possa realizar o trabalho em laboratório ou até mesmo, não necessariamente em laboratório em si, mas coisas do dia a dia. Então, por exemplo, a gente vira e fala assim, olha, determinada solução tem aquela concentração, que é uma quantidade de soluto por uma quantidade de solvente. E a partir dessa espécie de padronização, você consegue facilitar um trabalho. Então aqui nós temos uma dessas modalidades, que é a relação entre gramas do soluto pelo volume em litro da solução. Então se, por exemplo, eu viro pra você e falo, olha, eu tenho uma solução com a concentração de 10 gramas por litro. Então a partir daquilo ali, você sabe que você tem 10 gramas do soluto pelo volume de 1 litro da solução. E como eu disse, isso daí é uma maneira de facilitar o trabalho do químico, que é ter uma espécie de padronizaçãozinha de concentrações. Só que, claro, não existe apenas uma modalidade. Existem várias. Mas a gente vai pra primeira, que é a mais simples. E como eu disse, aqui a gente vai relacionar a massa do soluto em gramas por cada litro da solução. E aquele exemplo que eu te dei, 10 gramas por litro, é um exemplo disso. Perceba que eu coloco a massa do soluto pelo volume em litro da solução. A gente pode ter três casos quando a gente pensa em concentração comum. A gente tem o primeiro caso, que é pra gente achar a concentração. O segundo caso, que é achar a massa do soluto. E o terceiro caso, é achar o volume. Perceba que eu coloquei aqui, algumas letrinhas aqui, pelo motivo que existe uma fórmula. E a fórmula é C é igual a M1 sobre V. O que significa C? A concentração em gramas por litro. O que é esse M1? A massa do soluto. O que é esse V? O volume em litros. E aqui no primeiro problema a gente tem, olha, calcule a concentração comum, e aí eu coloco só pra gente ficar ligado, que é em gramas por litro, de uma solução que possui 30 gramas do soluto em 100 ml da solução. Como é que funciona a resolução através da fórmula? Então, aqui, pelo problema, a gente quer descobrir o C. A massa do soluto, ela obrigatoriamente tem que estar em gramas. O que é aqui o caso, a gente tem 30 gramas. Você coloca 30 gramas ali. Só que o volume é pela fórmula, tá, gente? É obrigatório estar em litro. Eu não posso, em hipótese alguma, pegar 100 ml. Eu não posso fazer isso, tá? Usando a fórmula. Eu não posso virar aqui e colocar 100. Não posso fazer. Eu vou ter que passar os 100 ml para litro. Então, você observou na primeira aula de Química 1 que eu trabalhei com vocês explicando como que vocês convertem aí as unidades. É uma aula que já foi dada aqui no extensivo. Então, você vai pegar 100 ml, vai dividir por 1.000 e você vai chegar o quê? A 0,1 litro, tá? Então, olha lá, 30 gramas dividido por 0,1. E aí você vai realizar o seu cálculo e você vai chegar a 300 gramas. Acabei colocando 30 aqui. 300 gramas por litro. Essa daqui é a nossa resposta da resolução da primeira questão utilizando o quê? Fórmula. Só que uma coisa que é importante que vocês saibam que quando você se prepara para um vestibular que tem física com várias fórmulas e química com a possibilidade de também ter várias fórmulas, é legal que vocês saibam que dá para resolver por regra de 3. E como que seria a mesma resolução através da regrinha de 3. Então, você ia fazer assim, olha, se eu tenho 30 gramas a cada 100 ml, que é 0,1 litro, quantos gramas eu teria em 1 litro? Marcelo, por que você está relacionando a quantidade em gramas por 1 litro? Porque a nossa pergunta é quantos gramas eu teria a cada litro? A cada 1 litro. É o que a gente entende. Então, se 30 gramas está em 0,1 litro da solução, quantos gramas eu teria se eu tivesse 1 litro? Essa daqui é a primeira possibilidade, que a gente ia chegar com o valor de x igual a 300, e aí você vai automaticamente. Se você chegou a 300 gramas, você vai colocar o quê? 300 gramas por litro, que é o nosso objetivo de trabalhar com a concentração. Porém, eu também poderia fazer assim, olha, a mesma regra de 3. 30 gramas do soluto está em 100 ml. Como eu disse para vocês, a gente quer saber em gramas por litro. Entende-se como gramas a cada 1 litro. Se aqui você colocou ml, você vai colocar aqui embaixo também em ml. Só que 1 litro a gente sabe que é 1.000 ml. Show de bola? Então, se 1 litro é equivalente a 1.000 ml, e na minha primeira linha da regra de 3 eu coloquei a unidade mililitro, embaixo também tem que ser mililitro. Show de bola? E aí eu vou fazer o cálculo. Quanto que eu vou chegar? A mesma resposta. 300 gramas. Como o cálculo é feito com base em 1 litro, eu vou lá e coloco 300 gramas a cada litro para atender a minha resposta. Cara, a orientação que eu tenho que dar para você, e te sendo muito sincero, ó, você que vai acompanhar o extensivo, cara, toda hora você vai me ver falando disso. Cara, chega a ser meio chato isso. Cara, bota a unidade de medida. Sabe qual é o problema que talvez seja o seu, né? Porque é claro que muita gente que assiste a gente, mas a gente aqui joga a real para você, cara. A gente vira para você e fala, olha, meu filho, é para botar a unidade de medida no cálculo. Sabe o que vocês fazem? Não colocam vocês, muitos de vocês, talvez não seja o seu caso, vocês acham que vocês são o Linus Pauling, e vocês não são o Linus Pauling. Vamos prosseguir, eu vou apagar o quadro, tá? Lembrando que ao longo de toda a aula eu vou mostrar para vocês várias formas de se resolver o mesmo problema. Então esse foi o primeiro caso, como que você resolve um problema onde o objetivo é achar a concentração comum. Agora a gente vai para o segundo caso. Eu vou sair aqui da frente para quem quiser tirar um print, enquanto isso eu vou apagando o quadro e você acompanha aí. Bom, galera, nessa segunda questão, para quem já quiser tirar um print aí para ver qual é, a gente diz o seguinte, olha, tem uma solução com concentração de 50 gramas por litro, calcule a massa do soluto presente em 200 ml da solução. O que a gente vai fazer aqui? Vamos primeiro resolver através da fórmula e depois para o Regra de 3. Olha como é que vai funcionar. A fórmula é concentração comum é igual à massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução. Então a gente vai colocar, concentração a gente sabe, 50 gramas por litro. Qual é a massa do soluto? A gente não sabe. O nosso segundo caso de cálculo é achar o M1. Então você vai colocar lá o M1. E galera, lembrem-se que M1 significa massa do soluto em gramas. E o volume é de 200 ml. Você sabe que na fórmula eu não posso colocar em mililitro. Eu tenho que converter. Então eu venho aqui e coloco 0,2 litros. Beleza? Coloquei a unidade de medida. O que a gente vai fazer agora? Litro com litro a gente vai cortar. São unidades iguais. E a gente vai multiplicar cruzado. Então aqui embaixo tem o número 1 que está escondido. Logo, M1 é igual a quê? 50 gramas multiplicando 0,2. E agora o que a gente vai fazer? Multiplicando isso daqui, a gente vai chegar que a massa do soluto é igual a 10 gramas. Então a gente vai ter 10 gramas do nosso soluto. É claro que eu não estou colocando aqui qual é o soluto. Eu estou indo direto no ponto. O que vocês precisam saber sobre esse primeiro tópico de aula? Resolução por fórmula. Vamos resolver também por regra de 3. Como que eu posso fazer por regra de 3? Olha, a questão disse a concentração. Então essa concentração aqui já é a primeira linha da minha regra de 3. Olha lá. 50 gramas de soluto a cada 1 litro da solução. Como eu estou trabalhando com 200 ml, e na regra de 3 eu coloquei em litro, aqui embaixo eu também tenho que colocar em litro. Então eu vou colocar 0,2 litros. E aqui é o meu x calculado. Posso fazer desse jeito a regra de 3, ou então eu trabalho assim. 50 gramas está para 1.000 mililitros. E aqui embaixo eu vou colocar 200 ml. Se aqui em cima o volume está em ml, aqui embaixo também tem que estar em mililitro. Se aqui em cima está litro, aqui embaixo tem que ser litro. Então procurar igualar essas unidades de medida. Mais uma vez, unidade de medida é importante. E aí efetuando a regra de 3, não importa se é a de cima ou de baixo, e aí nesse caso a gente vai chegar ao quê? Ax igual a 10 gramas. Crianças, tomem cuidado para, por exemplo, nessa resposta, você não colocar 10 gramas por litro. A gente quer saber a massa do soluto, e não a concentração em gramas por litro. Galera que pretende fazer prova discursiva, tem que tomar cuidado com isso. Porque aí você vai lá e coloca, ah, é 10 gramas por litro. Não. Espera aí, a solução não tem 50 gramas por litro? Como é que você vai colocar 10 gramas por litro? Ué, mudou a concentração? A gente não está querendo descobrir a concentração. A gente quer saber a massa do soluto. Show de bola? Então esse foi o segundo caso, que é achar a massa do soluto, saindo aqui da frente para quem quiser tirar um print. Eu vou apagar o quadro, e a gente vai para o terceiro e último caso desse primeiro bloco de aulas, que é de concentração comum. Bom, galera, agora a gente vai para o último caso, para fechar esse primeiro bloco, e agora a gente vai trabalhar no sentido de descobrir qual é o volume. Olha a questão. Tenha uma solução com concentração de 10 gramas por litro, calcule o volume necessário para alcançar 100 miligramas do soluto. Se você, por acaso, quiser dar um pause aí, tentar resolver, fique à vontade. A gente vai começar a resolução agora por fórmula. Utilizando a fórmula C é igual a M1 sobre V, a concentração a gente sabe que é de 10 gramas por litro. A gente não sabe aqui, a gente, na verdade, a gente sabe que a massa do soluto é o quê? 100 miligramas. Lembrando que na fórmula é obrigatório se colocar o quê? A massa em gramas. Então, esses 100 miligramas eu tenho que passar para gramas. Lembrando que a gente já teve essa aula, que foi a aula 1 de Química 1, e a gente, dividindo por mil, a gente vai chegar a 0,1 gramas. Colocou 0,1 gramas na fórmula, o volume é o que a gente está interessado em achar. Cortando as unidades iguais, grama com grama, a gente vai multiplicar cruzado e teremos 10 litros vezes V, litro é a unidade que ficou, é igual a 0,1. Isolando V, e o volume a gente já sabe que vai sair em litro, vou colocar aqui do lado, a gente vai ter o quê? 0,1 dividido por quê? Por 10. Galera, 0,1 dividido por 10 vai dar o quê? 0,01. Beleza. Agora que a gente achou 0,01, a gente sabe que o volume aqui saiu em litros. Tomar cuidado, galera, que algumas questões, às vezes, vai trabalhar com a resposta em mililitro. E aí você vai ter que pegar esse volume e transformar para mililitros. Nesse caso aqui, a gente teria que multiplicar por mil. Então a gente ia andar três casas para a direita. Mais uma vez, eu estou falando rapidinho, porque isso já foi um assunto trabalhado aqui no extensivo. 1, 2, 3. A gente teria o quê? 10 mililitros. Show de bola? Deixa eu só conferir. 1, 2, 3. Isso aí. Então a gente teria 10 mililitros como resposta. A gente também pode fazer por regra de três, como por exemplo, eu posso botar assim, olha, se eu tenho 10 gramas a cada litro, e eu coloco lá na regra de três, 10 gramas está para mil ml. Posso colocar também em litro direto, não tem problema não. E aí eu vou pegar a quantidade que eu quero, que é 100 miligramas, e aí a parada toda é o seguinte, se aqui em cima está em gramas, aqui embaixo tem que estar em gramas também. A unidade tem que ser igual. Então eu vou ter que transformar 100 miligramas para grama. Então eu vou ter 0,1 gramas. E aí eu vou botar meu X aqui e vou efetuar o meu cálculo. Eu posso fazer outra regra de três, por exemplo, eu posso chegar aqui e passar 10 gramas para miligramas, e aí a outra regra de três ficaria 10 mil miligramas está para mil ml. Aí eu colocaria aqui o quê? 100 miligramas e aqui X. E aí eu posso lá cortar zeros. Corto aqui os zeros, aí eu teria 100 vezes X dividido por mil. Aí eu vou continuar o cálculo. X é igual a... Então esse foi o fechamento do nosso primeiro bloco de aulas. Recomendação, dá o pause, faz o download da folha de exercícios, tenta resolver as questões, e aí confere o gabarito tudo certinho. E aí depois você volta aqui para assistir a explicação sobre a concentração em mol por litro. Bom, galera, agora a gente vai começar a falar sobre a concentração em mol por litro, também conhecido como molaridade. Fique ligado que atualmente a gente trabalha com concentração em quantidade de matéria. Então se por acaso você pegar alguma prova, algum vestibular que trabalha assim, olha, calcule a concentração em quantidade de matéria. É o que eu estou explicando agora em mol por litro, tá? Mas como a nossa folha de exercícios tem muita coisa antiga, vocês vão ver o quê? Muito mol por litro, mol por litro, mol por litro. Show de bola? Então vamos lá, galera. Nessa modalidade de concentração, agora a gente vai precisar da fórmula das substâncias. Então você reparou que anteriormente eu não estava muito preocupado em quem era o soluto, qual era a fórmula, nem precisei disso. Agora aqui não, aqui a gente precisa dessa informação. Por qual motivo? Aqui dentro dessa temática a gente pode ter uma necessidade de achar uma quarta variável. Então anteriormente vocês viram três possibilidades de cálculo, que é achar ou a concentração ou a massa do soluto ou o volume. Aqui a gente pode descobrir uma quarta coisa aí de acordo com a questão que é a MM, que significa massa molar. Lembrando, galera, que aqui nós temos o M1 que representa a massa do soluto igual anteriormente. O V é o volume da solução. A massa do soluto, de novo, é em gramas e o volume da solução, de novo, é em litro. E a parada toda é, aqui, esse M aqui desse jeito é a simbologia da concentração em mol por litro. Então anteriormente, como era a concentração comum, era um C. agora a gente está trabalhando com esse Mzinho aqui. E esse MM significa massa molar. A massa molar, especificamente, eu estou colocando aqui, aqui no vídeo aqui para vocês, a aula em que eu explico como que faz o cálculo com vários exemplos. Mas ainda assim, a gente vai fazer aqui o cálculo da massa molar e te recomendando que na descrição do vídeo a gente tenha a tabela periódica que a gente usa nas nossas aulas. Então se por acaso você ainda não tem uma tabela periódica, vai lá na descrição, faz o download da tabela e salva no seu computador. Por quê? Como eu disse, nessa questão a gente vai precisar da fórmula da substância, do soluto trabalhado, e a gente vai precisar das massas molares. Então percebam que aqui eu coloquei que o sódio equivale a 23 gramas, o oxigênio vale 16 e o hidrogênio vale 1 grama. E a gente vai precisar dessas informações. Como que vai funcionar o esquema? Como anteriormente existia uma fórmula, a gente aqui também tem uma formulazinha que é esse M que significa a molaridade da solução é igual a massa do soluto em gramas, então esse M1 é a massa em gramas, dividido pelo massa molar, então pela massa molar, essa massa molar eu vou explicar para vocês como é que faz o cálculo agora para quem nunca viu, e o V é o volume da solução expresso em litro. Então essa daqui é a fórmula, simplesinha, de boa. Olha o primeiro exemplo, tenho 4 gramas de NaOH que se chama hidróxido de sódio em 250 ml de solução, calcule a concentração em mol por litro. Então vamos resolver essa questão por fórmula onde o nosso primeiro caso é a questão que pede para você descobrir a concentração em mol por litro. Como que você vai fazer? Eu vou pegar e vou substituir aqui, então a concentração em mol por litro eu não sei quanto que é. A massa do soluto em gramas eu sei que é o que? 4. Então vou colocar lá 4 gramas. Mais uma vez, coloque as unidades de medida. Qual é a massa molar? Isso que você vai aprender agora. Então como é que funciona o esquema? Aqui na fórmula eu tenho um sódio, eu tenho um oxigênio e um hidrogênio. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar a massa de cada um. Então se cada sódio vale 23, a conta que eu vou fazer é 23 mais um oxigênio que vale 16. Então só aí vai dar 39 gramas e vou somar com um hidrogênio e vai sair 40 gramas. Então eu vou vir aqui e vou colocar assim, 40 gramas que foi o somatório total e aí eu vou colocar barra mol. O que isso aqui significa? 40 gramas a cada mol de substância. Lá na frente lá do curso a gente vai trabalhar o que é esse mol. Por hora eu só preciso que você saiba que toda vez que você fizer o cálculo da massa molar você vai colocar em gramas por mol a sua resposta. E aí você vai meter aqui o volume que é 250 ml. Lembrando galera tem que entrar o volume em litro. Então aqui a gente vai ter 0,25 litro. Uma vez que a fórmula foi montada a gente vai fazer o que? A gente vai desenvolver o cálculo. Então a gente vai chegar aqui molaridade é igual aí a gente poderia simplificar por exemplo eu posso pegar esse 4 com 40 eu posso cortar sem problema algum. Bom, a gente vai chegar aqui como resposta no valor de 0,4 mol por litro. Percebam que grama com grama são unidades de medidas iguais e a gente vai cortar. Show de bola? E vai restar apenas o que? Mol e litro. Então a nossa resposta deu 0,4 mol por litro. Pessoal tem algumas questões que vocês vão ver de vestibulares que ele vira para você e coloca assim 0,4 mol vezes litro na menos 1 é a mesma coisa. O que acontece? Esse mol dividido por litro se eu pegar isso aí é um recurso da matemática que é se eu pegar esse dividido por litro e eu quiser passar para cima eu vou passar multiplicando e eu vou inverter o expoente. Isso daí é uma regrinha da matemática. Conclusão se você tiver mol vezes litro na menos 1 é a mesma ideia de mol por litro na mol barra litro. Show? Então essa daqui foi a resolução por fórmula. Agora eu também posso resolver por regra de treino. Como que pode ser uma das linhas de raciocínio para resolver esse problema através desse recurso? Então uma das formas de você fazer é assim uma das formas você pode fazer assim olha 4 gramas do soluto está para 250 ml da solução. Então perceba 4 gramas está para 250 ml. Como a matemática gira em torno de litro eu vou ter o que? Uma necessidade de colocar aqui 1 litro como eu estou usando a unidade ml eu coloco embaixo ml e aqui no caso eu tenho que botar 1.000 né porque 1 litro é 1.000 ml vou fazer o cálculo. O que eu vou chegar à conclusão? Vou chegar à conclusão aqui que eu vou ter o que? 16 gramas do soluto tá? Show! Cheguei a 16 gramas do soluto o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar reservado essa regra de 3 aqui o resultado e vou fazer assim ó vou pegar e vou fazer o cálculo da massa molar e aí eu faço o cálculo e chego que 1 mol dessa substância tá? 1 mol equivale a 40 gramas agora o que eu vou fazer? Eu vou procurar ver quantos mols eu tenho aonde? Nos 16 gramas e aí você pensa assim pô Marcelo por que você está querendo ver quantos mols tem em 16 gramas? e a resposta é bem simples se eu sei que em 1 litro eu tenho 16 gramas se eu souber quantos mols equivalem a 16 gramas automaticamente eu tenho mol por litro porque 16 gramas está em 1 litro show? e aí eu vou fazer quantos mols eu tenho em 16 gramas e aí você ia chegar a resposta de 0,4 mol como esse 0,4 mol é proporcional a 16 gramas e como 16 gramas é proporcional a 1 litro a gente vai colocar aqui 0,4 mol por litro show? galera deixa eu dar um papo para vocês essa daqui é uma das possibilidades de regra de 3 tá? eu posso desenvolver um outro caminho possível de regra de 3 até chegar a 0,4 mol por litro e aí fica o desafio você que gosta de usar a regra de 3 existe uma outra possibilidade para você chegar na resposta de 0,4 mol por litro e que caminho é esse? então olha só eu vou falar e aí você tenta fazer em casa caso seja o seu interesse então olha só como é que funciona a parada você ia ver quantos mols tem em 4 gramas tá? então esse seria o primeiro passo quantos mols eu tenho em 4 gramas? aí você ia chegar a uma resposta e aí o que você ia ver? pô se 4 gramas está em 250 ml e eu sei quantos mols são 4 gramas então eu vou colocar o valor em mols equivalente a 4 gramas proporcional a 250 ml quantos mols para 1 litro e aí você chegaria na mesma resposta show de bola? então a gente acabou de fechar aí a explanação e apresentação da molaridade e calculamos o primeiro caso eu vou apagar o quadro quem quiser tirar um print a hora é agora enquanto isso você acompanha aí bom galera nesse segundo caso o que a gente vai ter aqui? abordagem de questões que pedem para você achar a massa do soluto que tem ali numa solução então olha só tenho 100 ml de CaOH2 isso daqui faz conta que está a solução aqui aqui eu tenho 100 ml e eu quero descobrir nesses 100 ml qual é a massa do soluto e aí o que foi dado? foi dada a concentração em mols por litro perceba que aqui eu já coloquei as massas molares se você quiser conferir na tabela periódica fique à vontade a parada toda é vamos resolver primeiro por fórmula assim como eu estou fazendo sempre então dentro da fórmula aqui a questão me forneceu a concentração em mols por litro então eu vou lá e eu vou colocar 0,1 mols por litro esse M1 é o que eu não sei então vamos colocar aqui o M1 qual é a massa molar? então nesse caso a gente vai precisar fazer o cálculo aqui usando essas massas então acompanha comigo cálcio eu tenho 1 que é 40 gramas o que eu vou ter aqui isso que está entre parênteses se repete duas vezes ou seja eu vou ter duas vezes 16 gramas então vai dar 32 então 40 mais 32 vai dar 72 só que também tem dois hidrogênios cada hidrogênio vale um grama então eu vou ter uma quantidade de dois gramas 40 mais 32 mais dois gramas vai dar quanto? 74 gramas por mol galera mais uma vez o que está entre parênteses se repete duas vezes show? o volume da solução é de 100 ml 0,1 litros lembrando na fórmula o volume é obrigatório colocar em litro e aí o que você vai fazer? vamos primeiro cortar as unidades de medida então preste atenção mol com mol a gente corta litro com litro a gente corta olha a unidade que restou gramais o que a gente vai fazer? a gente vai multiplicar cruzado M1 vezes 1 M1 0,1 vezes 74 gramas vezes 0,1 esse zero aqui ficou meio feio acertando aqui então vamos lá 0,1 vezes 74 daria o que? 7,4 7,4 vezes 0,1 daria o que? 0,7 74 gramas e essa daqui é a resposta desse caso aqui desse segundo caso e eu resolvi por fórmula Marcelo como que seria essa questão resolvida por regra de 3? então uma das maneiras uma das maneiras tá? e aí se você quiser em casa tentar uma outra via fique à vontade tem outra via tá? então uma das formas que eu poderia resolver seria assim olha se 0,1 mol está para 1 litro que é o que a concentração disse 0,1 mol está para 1 litro olha lá 0,1 mol está para 1 litro o que que eu vou fazer? vou pegar o volume da solução que é 100 ml e vou colocar aqui um x vou multiplicar cruzado e vou chegar que x é igual a 0,01 mol então eu sei que dentro dessa solução eu tenho 0,01 mol daquela substância CaOH2 e aí o que que eu vou fazer? eu vou fazer uma segunda regra de 3 que vai ser assim ó eu vou ter aqui não vai dar espaço para colocar mas eu coloco aqui no vídeo para vocês então eu vou colocar assim olha 1 mol dessa substância está para 74 gramas aí eu vou botar embaixo 0,01 mol que eu acabei de descobrir que tem 100 ml está para x e aí eu vou realizar o cálculo chegando a 0,74 gramas toda vez que você estiver fazendo uma questão e tiver uma paradinha dessa entre parênteses aqui isso significa que eu tenho uma solução aquosa quando eu tenho uma solução aquosa o solvente utilizado é a água show de bola? então aqui a gente tem um exemplo aqui é hipotético eu estou inventando aqui tá bom galera? então mais uma vez eu estou inventando aqui esses valores somente para a finalidade de cálculo show? beleza a gente acabou de resolver o segundo caso que era achar a massa do soluto estou saindo da frente para quem quiser tirar um print anotar alguma coisa porque agora a gente vai para o terceiro caso bom galera agora a gente vai para o último caso desse segundo bloco de aulas que é a molaridade que a gente vai fazer o que? a gente vai resolver uma questão onde o objetivo é achar o volume o que eu queria que você soubesse que a linha de raciocínio para o cálculo para eu fazer o V é a mesma coisa da massa molar porque ambos estão no denominador aqui da minha fração então o que eu vou mostrar para você achar o volume é a mesma linha de raciocínio de cálculo para achar a massa molar não esquece que eu tenho recomendado como que você vai aproveitar legal essa aula então quando você terminar esse bloco aqui agora dá um pause no vídeo e vai fazer os seus exercícios show? então vai ter questão lá que é para você descobrir qual é a massa molar bom galera a parada toda é o seguinte nessa questão é para você calcular o volume de NaCl a 0,2 mol por litro para obter 5,85 gramas do soluto vamos primeiro resolver por fórmula observe que aqui na questão a gente já tem a concentração que é de 0,2 mol por litro eu quero descobrir aí qual é o volume e a massa do soluto ele deu que é o que eu quero descobrir o volume para 5,85 gramas do soluto a massa molar eu vou pegar as massas aqui que foram fornecidas ou se você por acaso for fazer alguma prova que te dá a tabela você pega na tabela e antes que vocês me perguntem galera não é para vocês ficarem assim ah e se a prova não me der a tabela cara se a prova não te der a tabela ela vai ter que te dar a informação das massas cara ninguém decora a tabela periódica então olha só aí você vai pegar e vai fazer o cálculo da massa molar por que eu estou escolhendo o NaCl porque o somatório dessas massas aqui é um sódio cada sódio sódio vale 23 é um cloro cada cloro vale 35,5 quando você soma os dois vai dar 58,5 gramas por mol não é para arredondar se a parada deu vírgula 5 deixa tá gente então olha só eu vou colocar aqui 58,5 gramas por mol e o volume que eu quero descobrir eu posso cancelar gramas com gramas que são unidades iguais e posso cancelar o que? mol com mol que são unidades iguais percebam que através da fórmula a minha resposta vai sair em que? vai sair o volume o V e a unidade de medida do volume usando fórmula é litro então a gente vai fazer o cálculo então olha só como é que vai funcionar a parada eu vou dar uma adiantada no cálculo que é eu vou passar o V lá para cima e o 0,2 aqui para baixo então a gente vai ter V é igual a 5,85 dividido por 58,5 vezes 0,2 e aí o que eu vou fazer? eu vou cancelar aqui e aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter o que? 10 10 10 dividido é 10 vezes 0,2 a gente vai ter o que? 2 tá? então eu simplifiquei tá gente? 5,85 com 58,5 eu simplifiquei 1 para 10 tá? e aí eu repeti o numerador 10 vezes 0,2 vai dar 2 1 dividido por 2 vai dar o que? 0,5 litros isso daqui é a unidade medida né? litro então eu vou ter 0,5 litros como resposta tomem muito cuidado que por exemplo a pergunta pode ser em mililitros então as vezes uma prova ela pode colocar 0,5 ml para você marcar errado então tem que tomar cuidado e outra coisa leia atentamente sempre os enunciados que ele vai falar aqui por exemplo eu pedi calcule o volume eu posso pedir o volume em litro posso pedir em mililitro não sei então cabe você ler a questão com calma tá? então resposta 0,5 litros ou 500 ml galera o que a gente vai fazer agora? resolver a mesma questão por regra de 3 e aí a ideia é que tem outro caminho além do que eu vou mostrar aqui mas se você quiser tenta fazer em casa e outro caminho show de bola? então como é que vai funcionar a parada? aqui na questão a gente já sabe que a gente tem o que? 0,2 mol por litro o que que eu vou fazer? eu vou fazer assim olha 1 mol é equivalente a 58,5 gramas lembra que a gente lembra que a gente fez esse cálculo né? colocou aqui na massa molar 58,5 gramas então o que que eu vou fazer? o objetivo da questão não é a gente descobrir 5,85 gramas o volume relacionado com isso então olha só o que que eu vou fazer vou pegar 5,85 gramas tá? e vou descobrir quantos mols eu tenho chegando a 0,1 mol então a quantidade em gramas que eu quero é equivalente a 0,1 mol fiz essa regra de 3 aqui show de bola agora acompanha que agora ficou muito fácil se 0,2 mol está para 1 litro 0,1 mol e x e aí quando eu fizer esse cálculo eu vou chegar nos 500 ml ou 0,5 litros de acordo com a unidade de volume que você utilizou na primeira linha show de bola? então galera o caso de número 4 que eu não estou mostrando aqui e que eu quero que você bote a cabeça para pensar pegue e faz os exercícios seria achar a massa molar a finalidade de cálculo seria a mesma que era só você pegar as informações substituir e mandar brasa no cálculo tomando cuidado e colocar as unidades de medida e fazendo o cálculo com calma tranquilo para poder não errar show de bola? então o final do segundo bloco eu vou sair aqui da frente da tela para quem quiser tirar um print e avisando a gente vai agora para a terceira etapa da nossa aula não esquece de dar o pause e fazer os exercícios antes de continuar vamos agora olhar como que a gente faz para converter de gramas por litro para mol por litro ou então o contrário de mol por litro para gramas por litro bom, aqui a gente tem um exemplo de situação de mol por litro para gramas por litro e aí eu tenho uma solução que já foi dada a concentração molar que é de 0,2 mol por litro o nosso soluto em questão é o NaOH o hidróxido de sódio e a gente já sabe que é 40 gramas por mol a massa molar e eu quero descobrir quanto que vale essa concentração de mol por litro para gramas por litro e muitos alunos ficam perdidos e uma regrinha de 3 já resolve o nosso problema só basta uma regra de 3 que é bem simples você vai pegar e vai fazer assim olha está vendo a massa molar? você vai fazer assim olha 40 gramas equivale a 1 mol se você sabe que a concentração é 0,2 mol por litro você vai ver qual é a massa dentro de 0,2 mol e aí você vai efetuar o cálculo chegando a 8 gramas se você tem 0,2 mol em 1 litro e esse 0,2 mol equivale a 8 gramas logo a minha concentração é de 8 gramas por litro simples assim então uma regrinha de 3 você passa de mol por litro para gramas por litro e por que que é só uma regrinha de 3? porque o nosso referencial de volume da solução é justamente o que? 1 litro então basta a gente fazer uma regrinha de 3 como essa e aqui a gente tem outro exemplo que é de gramas por litro para mol por litro e aí a gente vira e fala olha a minha solução tem a concentração de H2SO4 equivalente a 9,8 gramas por litro e a gente sabe que o H2SO4 equivale a 98 gramas por mol que é a massa molar dele bem simples como é que eu vou fazer para converter de gramas para mol por litro então a gente vai fazer assim olha se 98 gramas equivale a 1 mol você vai pegar os 9,8 gramas e você vai descobrir quantos mols tem em 9,8 gramas e aí você fazendo o seu cálculo você vai chegar a 0,1 mol completando o seu problema que é descobrir a concentração em mol por litro que nesse caso vai ser de 0,1 mol deixa eu só fazer uma setinha aqui puxar 0,1 mol por litro por qual motivo todo o seu cálculo é baseado num referencial de volume de 1 litro então bastou converter de gramas para mol e foi resolvido o problema observe que a regra de 3 ela é similar olha lá eu trabalho com na primeira linha a massa molar tantos gramas a cada 1 mol e fui lá e terminei o meu cálculo galera agora a gente vai começar a trabalhar com o tópico de diluição de uma solução o que a gente está trabalhando agora não é uma modalidade de calcular concentração como vocês viram anteriormente agora a gente está interessado em realizar operação com a solução muitas vezes no trabalho dentro do laboratório a gente precisa pegar uma determinada solução que está em uma concentração e a gente precisa alterar o valor da concentração para resolver um problema então por exemplo vamos supor que você está trabalhando com uma solução super concentrada então a concentração está lá no alto só que a gente precisa de uma solução daquele mesmo soluto só que com uma concentração menor aplicando isso para o seu dia a dia vamos supor que você sei lá preparou um suco de sabe quando você compra aquelas garrafas concentradas de por exemplo suco de maracujá e aí você vai lá quando você prepara aquele suco de maracujá em casa caraca está muito forte está muito forte mesmo o que que você faz você pega o que você preparou e acrescenta mais água o que que você fez você alterou a concentração de maracujá dentro daquela garrafa ou seja você tornou mais fraquinha essa concentração e muitas vezes isso acontece dentro do laboratório situações como essa que você precisa reduzir a concentração então a gente vai trabalhar com uma operação envolvendo a solução dentro do que a gente vai trabalhar nesse bloco de aula o principal é a diluição o que que é a diluição a diluição é uma operação que envolve pegar uma solução preparada e acrescentar solvente e quando você acrescenta solvente isso gera uma conclusão que conclusão é a solução vai se tornar menos concentrada vídeo exemplo ali do suco de maracujá que você preparou que eu dei o exemplo só que dentro dessa mesma temática eu posso também fazer o contrário se eu acrescento solvente ou seja se eu estou diluindo uma solução eu posso fazer o contrário também que é tornar uma solução mais concentrada e como que eu posso tornar uma solução mais concentrada duas formas ou eu acrescento mais soluto por exemplo vamos supor que você tem uma solução de água com sal se você colocar mais sal dentro dessa solução que já está preparada você vai tornar ela mais concentrada só que não é a operação nesse sentido que a gente quer eu estou trabalhando com uma operação que você quer tornar a solução mais concentrada no sentido de retirar o solvente então qual é a proposta do professor se você coloca solvente você também pode tirar esse solvente e quando você retira o solvente que é o contrário da diluição você vai aumentar a concentração de soluto dentro dessa solução ou seja também o contrário da diluição e aí você está olhando para mim e está pensando assim Marcelo eu consigo imaginar eu pegar uma solução já preparada e colocar solvente isso daí dá para entender de boa agora como é que eu vou pegar uma solução preparada e eu vou retirar apenas o solvente se na situação eu tenho uma mistura homogênea então por definição que você viu aí na última aula de química 1 a aula 2 de química 1 cara uma mistura homogênea você não tem como identificar quem é quem ali show de bola você estabeleceu um sistema monofásico então não dá para você pegar por exemplo eu tenho uma solução de água com sal eu quero retirar apenas água tipo vou pegar um copo vou tirar sua água não tem como porque quando você pega um copo e retira a parte líquida você está tirando o solvente e o soluto ao mesmo tempo então antes que vocês pensem em me perguntar como retiramos o solvente em uma solução que é uma mistura homogênea você promove o que? o aquecimento quando você faz o aquecimento você vai ter o que? a passagem para o estado gasoso apenas do solvente show de bola? então quem não assistiu a aula 2 de química 1 eu trabalhei com uma metodologia de separação de misturas chamado o que? destilação então depois vai lá e dá uma olhadinha então por que a gente está trabalhando dentro dessa proposta? porque a fórmula que a gente vai utilizar para ambas as situações muito embora a diluição é o que é mais cobrada nos vestibulares a fórmula é a mesma e como que essa fórmula? o volume inicial multiplica a concentração inicial e isso vai resultar num volume final vezes a concentração final show? escrevi aqui volume inicial concentração inicial e aqui eu só coloquei final e final que aí você já sabe o que significa V e C uma orientação do professor se o volume inicial está sendo calculado com a unidade litro lá no final você tem que trabalhar com o volume em litro também eu estou querendo falar para você que não dá para você começar ah eu coloquei aqui 3 litros e aqui no final eu quero que saia automaticamente o volume em mililitro não pode fazer isso tem que ser igual show? a mesma coisa para a concentração se a concentração inicial está expressa em mol por litro a sua concentração final tem que ser também em mol por litro então mais uma vez tem que trabalhar com as unidades de medida equivalentes coloque as unidades de medida então aqui a gente tem um exercício para a gente resolver para vocês entenderem como que é a aplicação dos valores na fórmula então se liga tenho 200 ml de H2SO4 a 0,5 mol por litro lembrando galera isso aqui eu estou trabalhando com uma solução aquosa é porque não deu para colocar ali e aí eu vou e acrescento 300 ml de água e qual é a nova concentração a fórmula é simples a fórmula é fácil de decorar é basicamente VC é igual a VC lembrando que inicial e final nos lados diferentes da equação então vamos lá eu sei o volume inicial o volume inicial é de 200 ml então você vai lá e coloca 200 ml você que está olhando aí de casa você deve estar pensando assim ué Marcelo mas você não está martelando com a gente que na fórmula você tem que colocar o volume em litro olha só o que vai acontecer eu vou fazer o mesmo cálculo aqui utilizando o volume em litro aí você vai lá e você vai colocar ó 0,5 mol por litro beleza 0,5 mol por litro vezes 0,5 mol por litro agora qual é o volume final aqui que você tem que tomar cuidado e muito cuidado mesmo porque qual é o problema nessa questão eu te disse que eu acrescentei então eu coloquei 300 ml o volume final o que que ele é como que ele é definido o volume final então o volume final é igual ao volume inicial mais o volume acrescentado então tem que tomar muito cuidado você que está se preparando para vestibular eu preciso que você saiba que historicamente depois de uma aula como essa os alunos pegam os exercícios para fazer e aí quando começam a resolver eles observam que o valor da resposta não bate com o gabarito então ele chegou numa resposta e o gabarito está dizendo outra e aí ele vem caraca não consegui resolver a questão de número 15 a minha resposta está batendo errado aí o cara vem e procura Marcelo o que que eu estou fazendo de errado aí a gente vira e fala meu filho o que que está falando na questão por que que eu estou falando isso para vocês porque muitos alunos por falta de atenção colocariam o que como volume final 300 ml mas o comando da questão ele está falando para você o seguinte que eu acrescentei 300 ml então o aluno que não presta atenção colocaria que o volume final é 300 ml e quando você pegar a sua folha de exercícios para fazer o que que você vai identificar que a questão ela pode falar assim olha eu acrescentei um determinado volume de solvente ou então ela vai virar para você vai falar o volume final foi de tanto então a questão ela pode falar tanto o que acrescentou ou ela pode ir direto ao ponto falando qual é o volume final cabe a você prestar muita atenção no que está sendo falado ali no seu exercício então a gente vai ter que colocar aqui como volume final e aí o que que acontece o espaço aqui vai ficar meio zoado eu vou continuar aqui embaixo tá galera o que eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui embaixo 500 ml e a gente vai descobrir qual é a nova concentração então a gente vai colocar aqui como cf esse c você viu anteriormente que o símbolo c é para o que concentração em gramas por litro se você tiver incomodado com isso e que também não vai alterar nada se você quiser no lugar de c você pode colocar m de concentração em mol por litro você pode aqui colocar também concentração em mol por litro show de bola é uma simples representação o que você só precisa saber que esse c é em alusão a concentração pode ser gramas por litro pode ser mol por litro show de bola e aí uma vez que você armou o cálculo eu vou terminar aqui colocando o volume em litro 0,5 litros e aqui nós teremos a concentração final galera se você fizer o cálculo utilizando o volume em ml e o volume ml olha só como é que vai funcionar aqui a parada eu vou apagar esse pedacinho aqui de baixo se eu fizer desse jeito aqui eu vou ter concentração final que é a minha incógnita que eu vou isolar e aí eu vou ter 200 ml multiplica 0,5 mol por litro dividido por 0 opa dividido por 500 ml olha só como é que vai funcionar galera ml com ml são as unidades iguais que eu vou cortar e quando você coloca as unidades iguais você está vendo se você está fazendo cagada ou não vamos pegar esses zeros aqui vou cortar então agora eu tenho 2 multiplica 0,5 dividido por 5 só que eu posso também simplificar olha lá 0,5 e 5 vai dar quanto? 0,1 e aqui vai dar o que? 1 então agora eu tenho 2 multiplica 0,1 sabendo que a resposta final vai sair o volume em mol por litro dividido por 1 então vamos lá galera a gente matou aqui o denominador 2 multiplicando 0,1 vai dar quanto? 0,2 mol por litro se eu fizer a mesma questão resolvendo através do volume em litro o que que você vai chegar? na mesma resposta de 0,2 mol por litro onde que eu estou querendo chegar? indo bem especificamente no ponto chave da questão se você colocou o volume em ml você tem que tomar cuidado para continuar trabalhando com o volume em ml e por mais que por definição o volume é expresso em litro não daria errado o seu desenvolvimento uma dica que eu tenho que dar para os alunos que pretendem fazer prova discursiva o professor recomenda olha na hora que você for fazer a prova discursiva procura colocar o volume em litro para não ter problema com a banca que vai corrigir a sua prova por mais que a parada não vai dar errado então vai ser Marcelo mas o valor não vai dar o mesmo cara vai dar o mesmo mas o problema todo é melhor prevenir do que remediar show de bola então assim esse daqui foi um primeiro exemplo de questão dá para resolver por regra de 3 eu estou falando para você olha dá para resolver por regra de 3 só que qual é o problema da resolução por regra de 3 é que dá muito trabalho e você perde um pouquinho de tempo aqui nesse desenvolvimento por regra de 3 como na folha de exercícios tem questões onde o gabarito está comentado em vídeo então você sabe que no nosso curso eu gero uma folha de exercícios e muitas das questões dessa folha de exercícios lá no gabarito eu disponibilizo um link e lá no link do que eu desenvolvo lá a correção cara vai ter muita questão que eu estou resolvendo por regra de 3 então aqui nessa aula eu não vou mostrar o desenvolvimento por regra de 3 a galera que gosta de usar essa metodologia o professor recomenda que tenta depois fazer em casa ao fazer o download das questões tenta desenvolver por regra de 3 e aí você se por acaso ficar meio travado você vê o gabarito comentado que eu mostro tanto por fórmula quanto por regra de 3 agora a dica do professor é isso daqui é uma fórmula muito fácil cara VC VC tá ligado V de volume inicial concentração inicial volume final vezes concentração final então cara é uma fórmula fácil VC VC tá ligado alguns livros ao invés de colocar o I de volume inicial colocam tipo um tracinho aqui em cima tá ligado tipo assim alguns livros se você tiver em casa vai dar assim ó V traço C traço é igual a V dois traços C dois traços ou então usam outros recursos cara eu vou no inicial concentração inicial eu vou no final concentração final o que a gente vai fazer agora eu vou apagar o quadro e a gente vai resolver uma outra questão que eu vou mostrar um outro perfil que pode ser cobrado aqui tá eu tô mostrando alguns exemplos pra vocês eu vou apagar o quadro e sair aqui da frente pra quem quiser tirar um print do quadro bom galera agora a gente vai pra mais dois exercícios aqui pra gente finalizar esse bloco de aula questão de número 2 tenho 200 ml de NaOH a 4 gramas por litro se após a diluição a concentração era de 1 grama por litro qual o volume de água adicionado então eu já coloquei a formulazinha aqui e a gente vai começar a aplicar os valores aqui na fórmula tenho 200 ml de NaOH então o volume inicial era quanto de 200 ml e a concentração inicial era de 4 gramas por litro lembrando galera eu também posso colocar 0,2 litros aqui só que aí eu tenho que colocar no volume final o cálculo envolvendo o volume em litros se após a diluição a concentração era de 1 grama por litro então o volume final a gente não sabe e a concentração final era de 1 grama por litro agora a gente vai continuar com o cálculo então vamos lá volume final é a minha incógnita a gente vai isolar aí a gente vai ter 200 ml vezes 4 gramas por litro dividido por 1 grama por litro a gente vai cortar grama por litro com grama por litro a resposta vai sair em mililitros 200 200 vezes 4 dividido por 1 vai dar quanto? 800 ml beleza esse daqui é o volume final a pergunta é qual o volume de água adicionado? se o volume final é definido pelo volume inicial mais o volume adicionado então nesse caso a gente teria o que? 800 ml que é o volume final é igual a 100 ml mais o volume adicionado então nesse caso a nossa resposta seria 700 ml show? questão de número 3 vamos lá após o aquecimento de uma solução de NaCl a COSA 0,2 molar que é a mesma coisa que mol por litro obtivemos 100 ml dessa solução com concentração de 0,8 mol por litro então vamos lá volume inicial vezes a concentração inicial é igual ao volume final vezes a concentração final o volume inicial é de quanto? então a gente não sabe qual é o volume inicial então a gente vai repetir aqui volume inicial a concentração inicial era o que? tem 0,2 mol por litro então a gente vai colocar aqui 0,2 mol por litro o volume final é de 100 ml então aqui a gente está trabalhando um contrário da diluição eu estou mostrando para vocês que a fórmula é a mesma e aí a gente vai lá 0,8 mol por litro 0,8 mol por litro show! agora que a gente já colocou tudo aqui na fórmula a gente vai para o cálculo então o volume inicial é igual a 100 vezes 0,8 mol por litro eu já posso até cortar aqui ml desculpa mol por litro com mol por litro a unidade de medida que vai me restar é o que? o mililitro eu cortei aqui errado mas vamos lá continuando 100 vezes 0,8 dividido por 0,2 posso simplificar? 0,8 com 0,2 vai dar o que? 4 para 1 100 vezes 4 é igual a 400 mililitros então a letra A pergunta qual é o volume inicial então eu vou ter o que? 400 mililitros e qual é o volume de água evaporada? então a gente vai ter uma perda de água ali equivalente ao que? 300 mililitros ou seja se eu começo com 400 e termino com 100 então a gente teve 300 mililitros perdidos aqui nesse processo de tornar mais concentrada essa solução galera a gente finalizou aqui esse bloco da diluição onde a terceira questão aqui para a gente poder abordar o tema era do contrário da diluição é legal que vocês entendam onde que eu estou aplicando os conceitos recomendação dá um pause no vídeo e tenta resolver o bloco relacionado com a diluição o bloco de a parte de exercícios relacionados com esse tema para depois você continuar aqui assistindo eu vou sair daqui da frente para quem quiser tirar um print e a gente já retorna bom galera a gente vai aí para mais um bloco da aula que é trabalhar com a situação onde você mistura soluções onde os solutos são diferentes e você não tem reação química e aí nesse momento você olha para mim e fala Marcelo como que eu vou saber quando é reação química então quando eu tiver lá nessa aula onde eu falo sobre esse tema eu vou dar as ferramentas para vocês porém a gente tem lá na folha de exercícios um bloco somente para essa temática tá então fica tranquilo é só você depois que eu terminar a explicação vai lá na folha pega e tenta resolver aquele bloco de questões se liga só a gente tá trabalhando aqui com um exemplo de questão e eu só vou mostrar esse exemplo diferente das demais situações que eu mostrei por exemplo anteriormente eu coloquei três questões e aí você me pergunta Marcelo mas por que você tá querendo mostrar esse conteúdo somente com uma questão porque a fórmula que a gente aplica é a mesma da diluição olha só que coisa boa a gente não tem uma fórmula para essa situação simplesmente a gente usa o VC VC para cada solução que a gente está misturando então as temáticas que a gente viu anteriormente né de saber qual é o fulano qual é o beltrano tudo aquilo ali a gente pode aplicar aqui então eu só vou mostrar esse exemplo de questão e se você passou pelo bloco de diluição você vai conseguir resolver esses os problemas propostos na folhinha de exercícios tá então é só focar aqui que você vai entender como é que funciona o esquema a minha solução de número 1 é do NaCl né que é o cloreto de sódio onde o volume da primeira solução é de 200 mililitros e a concentração é de 0,2 mol por litro já na solução de número 2 eu tenho o MgCl2 que é o cloreto de magnésio o volume é de 300 mililitros e a concentração é de 0,5 mol por litro então a gente está pegando essa primeira solução está o que? misturando com a segunda solução olha lá os volumes resultando num volume total igual a 500 ml que é o volume final olha só como é que a gente vai fazer cálculo para a primeira solução você vai virar e vai fazer olha lá VI vezes CI é igual a VF vezes CF o volume inicial a gente sabe? sim então vou lá colocar 200 mililitros qual é a concentração inicial 0,2 mol por litro é igual a volume final 500 ml que é o somatório do volume da solução 1 mais o volume da solução 2 e a nova concentração desse cara na mistura final é o que eu não sei show? então agora a gente vai efetuar o cálculo concentração final é igual a 200 ml com ml eu já posso cortar então eu vou ter 200 vezes 0,2 ai ai caralho ai ai quando essas pedrinhas arranham nossa chegou caralho tá doida vezes 0,2 mol por litro sobre o que? 500 vamos lá 0000 corta 2 vezes 0,2 é igual a 0,4 dividido por 5 0,4 dividido por 5 lembrando que a gente tá trabalhando com mol por litro por litro eu vou ter o que? 0,08 mol por litro como resposta final então a concentração do cloreto de sódio nessa solução nova após a mistura é de 0,08 mol por litro e agora a gente vai fazer o cálculo para a solução de número 2 como é que vai funcionar o esquema aqui volume inicial da solução 2 300 mililitros então 300 mililitros a concentração é de 0,5 a gente vai ter 0,5 mol por litro o volume final a gente sabe que é de 500 ml e aí a gente vai ter a nova concentração que a gente não sabe desse cloreto de magnésio aqui nessa solução final e aí a gente vai para o cálculo o que a gente vai ter concentração final é igual a 300 a gente pode cortar o ml com ml aqui se eu quisesse também já dá até para cortar os zeros para adiantar vezes 0,5 mol por litro e divide tudo isso por 500 cortando os zeros você vai ter 3 vezes 0,5 ou então se você quisesse pode simplificar 5 com 0,5 que vai dar o que? 0,1 para 1 e aí a gente vai ter 3 multiplicando 0,1 que vai dar 0,3 mol por litro show galera? então assim isso daqui foi apenas um exemplo de questão e aí o que que acontece? eu posso ter uma situação onde eu quero calcular após a mistura a concentração inicial de alguém posso ter diferentes situações qual é a importância desse bloco da aula? eu estou te mostrando que quando a gente trabalha com essa temática proposta a fórmula e a maneira que você vai desenvolver é a mesma da diluição a fórmula é a mesma o que é legal é porque para mais uma situação a gente tem essa fórmula aqui lembrando que também dá para desenvolver esse tipo de temática através da regra de 3 mas eu não estou trazendo para poder não ficar muito longa a aula mas ainda assim lá nos exercícios vão ter situações em que a resolução comentada em vídeo eu desenvolvo através da fórmula e através da regra de 3 show de bola então eu vou sair daqui da frente para quem por acaso quiser tirar um print aqui da telinha porque agora a gente vai para a nossa última etapa de aula bom galera estamos aí no último tópico da aula e agora a gente vai trabalhar com a mistura de soluções onde o soluto é o mesmo então eu vou pegar por exemplo uma solução de número 1 em que o soluto é o cloreto de sódio e a solução 2 é o mesmo soluto e aí você vai ter claro você vai ter condições diferentes ou não pode ser também igual não tem problema não vai mudar nada aqui na nossa abordagem mas no nosso exemplo aqui para poder mostrar para você como que funciona a resolução de questões desse tipo o que a gente vai ter a gente vai ter uma fórmula em que o volume final multiplicando a concentração final é igual ao volume da solução 1 vezes a concentração da solução 1 o resultado daqui somado com o volume da solução 2 vezes a concentração da solução 2 e assim por diante para quantas soluções você tiver então preste atenção como é que vai funcionar o esquema eu vou pegar a solução de número 1 e misturar com a solução de número 2 como que eu faço para descobrir a nova concentração do cloreto de sódio nessa solução resultante então olha só o volume final eu sei quanto que é após misturar sim é o somatório da primeira mais a segunda então eu vou ter 500 ml eu sei a concentração final não não sei quanto que é eu sei qual é o volume da solução 1 sei que é 200 ml então vamos botar aqui 200 ml multiplica o que a concentração da solução 1 que é 0,2 mol por litro vamos deixar aqui entre parênteses eu vou botar aqui embaixo galera que não vai dar espaço então a gente vai ter 300 ml da solução 2 multiplicando o que 0,3 mol por litro e aí eu desenvolveria o cálculo só que a gente está trabalhando muito com ml 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 se a galera de casa quiser dar um pause e tentar resolver a gente vai chegar em determinada resposta só que eu vou resolver essa questão agora só para poder trabalhar com o volume em litros que eu quase não estou trabalhando nessa aula mas vocês vão ver que o resultado vai dar o mesmo então a gente vai ter o que volume final a gente teria 0,5 litros multiplicando a concentração final que é igual ao volume da solução 1 que é 0,2 litros multiplicando o que? 0,2 mol por litro somado com o volume da solução 2 que é de 0,3 litros multiplicando o que? 0,3 mol por litro show de bola todo mundo armado aqui bonitinho uma dica que o professor dá com base na experiência dele geralmente eu vejo os alunos se confundindo no momento do cálculo porque tem muitas unidades de medida aqui e a galera dá uma confundida perceba que aqui a gente está querendo ver a concentração final então essa concentração final como a gente está trabalhando com mol por litro a gente sabe que no final a gente quer descobrir qual é a concentração em mol por litro então o que a gente vai fazer aqui eu vou reescrever tudo que eu coloquei aqui colocando apenas a parte numérica e essa é a dica que eu dou para você no momento de desenvolvimento do cálculo colocou todas as unidades bonitinhas tudo certinho vai lá coloca só a parte numérica então a gente vai ter 0,5 vezes CF que é igual a 0,2 multiplicando 0,2 coloque entre parênteses para não perder a questão de bobeira 0,3 multiplicando 0,3 0,5 vezes CF que é igual a 0,04 somado com 0,09 show agora a gente vai pegar aqui e vai somar a gente vai ter 0,5 vezes CF é igual a 0,13 show então 0,04 mais 0,09 vai dar 0,13 então a gente vai ter que concentração final indo aqui para o final é igual a 0,13 dividido por 0,5 galera 0,13 dividido por 0,5 vai dar quanto? 0,26 mol por litro a galera que está em casa que fez desse jeito aqui também chegaria na mesma resposta show galera então a gente chegou nisso aqui 0,26 mol por litro como resposta então isso daqui é um primeiro exemplo eu vou mostrar para você uma outra situação aqui que é um pouquinho mais complicada lembrando galera que mais uma vez nesse tipo de questão daria para resolver através da regra de 3 porém seria um processo muito demorado e como nas situações anteriores eu mencionei eu coloquei várias questões onde o gabarito está comentado e além do desenvolvimento por fórmula eu coloco por regra de 3 para quem tiver interesse porque senão esse vídeo vai demorar 30 horas para poder terminar espero que você compreenda então a galera que usa a regra de 3 normalmente gosta de ficar fazendo quais são as melhores estratégias então assim você tenta fazer aí conforme for você vai lá e dá uma olhada aí nas resoluções show de bola galera esse foi o primeiro exemplo eu vou apagar o quadro e vou colocar um outro exemplo aqui para você que é um pouquinho complicado show mas é eu vou dar um print aí na tela que eu sei que vocês gostam de dar um print que a gente vai seguir agora aí com mais um exemplo aqui bom galera agora a gente vai para o último pedaço da aula e anteriormente eu mostrei para vocês uma situação para poder introduzir a temática que era descobrir uma das variáveis dentro da fórmula o que vai acontecer galera aqui eu vou expor mais duas situações sem necessariamente ter que escrever o enunciado a gente vai direto ao ponto a primeira situação que eu quero expor aqui nesse quadro é o seguinte você está trabalhando com uma temática igual a essa que a gente está trabalhando e aí você vai lá e monta a fórmula VF vezes CF é igual a V1 vezes C1 mais V2 vezes C2 e a questão ela te dá diretamente lá no enunciado ela falou qual é o volume final então vamos supor ela falou que o volume final era de 600 ml aí você foi lá na fórmula e colocou sei lá 0,6 litros aí a gente disse que a concentração final era de vou inventar aqui 0,3 mol por litro aí o volume da solução 1 em momento algum a questão falou não falou nada não falou o volume da solução 1 e a pergunta da questão é a concentração 1 porém ele deu o volume da solução 2 que é de estou inventando aqui vamos supor que o volume da solução 2 é de 0,4 litros e aí você fica naquela pô cara não tem como fazer o cálculo se eu tenho duas variáveis que a questão não deu que no caso é o volume da solução 1 e a pergunta é a concentração de número 1 vamos botar a concentração da solução 1 aqui só que preste atenção tem certas horas que você tem que parar para refletir pô ele não deu o volume da solução 1 tá ele não deu o volume da solução 1 mas ele deu o volume total e ele deu o volume da solução 2 cara se tudo é 0,6 litros mas dentro dos 0,6 0,4 litros vieram da solução 2 é porque a solução 1 tem 0,2 litros então assim tem que interpretar tem que refletir em muitas situações tá e aí a concentração da solução 2 ele deu vamos inventar aqui 0,1 mol por litro show eu sei que ficou meio pequenininho aqui mas se você prestou muita atenção no que eu te falei essa primeira situação que eu estou expondo é uma situação em que ele não diz uma determinada informação como nesse caso foi o volume porém você para para refletir o seguinte cara eu tenho o volume total eu tenho o volume da solução 2 então eu tenho condições de descobrir o volume da solução 1 e aí eu vou fazendo meu cálculo isolando aí a minha variável então assim esse é um exemplo como eu disse para vocês é exercitando que você vai pegar amanhã a parada toda o problema é quando a gente tem situações como essa daqui que você tem o volume final você tem a concentração final você tem a concentração da solução 1 e a concentração da 2 mas aqui nesse caso não tem nenhuma informação que é assim ó o volume da solução 2 você não sabe nem o volume da 1 e nem o volume da solução 2 você não sabe e você quer descobrir tanto o volume da solução 1 e esse é o objetivo da questão eu quero descobrir o volume da solução 1 e o volume da solução 2 e tem questão dessa na folha antes que vocês fiquem desesperados eu vou mostrar aqui para vocês como que você resolve problemas desse tipo e acredite é muito tranquilo olha só como é que vai funcionar montou a fórmula tá volume final vezes a concentração final é igual ao volume da 1 vezes a concentração da 1 mais volume da 2 vezes a concentração da 2 e aí você vai substituir de que forma volume final eu sei que é 500 ml aqui eu coloquei em litros aqui eu vou colocar em mililitro mesmo tá 500 ml vezes a concentração final que é de 0,5 mol por litro e agora a gente vai o volume da solução 1 eu sei sim ou não e agora não sei então eu vou então eu vou colocar V1 show e aí eu coloquei o volume da solução 1 que eu não sei e eu vou multiplicar da concentração da solução 1 que é 0,2 mol por litro beleza agora a gente vai para o volume da solução 2 vamos parar para pensar no seguinte cara o volume final é igual ao volume da solução 1 mais o volume da solução 2 qual é o volume final 500 ml qual é o volume da solução 1 a gente não sabe como eu falei para vocês aqui a gente colocou a incógnita e a gente vai ter o volume da 2 aí o que eu vou fazer eu vou passar o V1 lá para o outro lado então eu vou ter 500 ml que eu não estou colocando a unidade de medida agora não menos V1 que é igual a V2 agora que eu sei que a expressão que vai me demonstrar V2 é igual a 500 menos V1 eu venho aqui no lugar de V2 e vou colocar essa expressãozinha aqui então olha só como é que vai ficar eu vou colocar aqui embaixo para vocês então olha só como é que fica vou colocar 500 ml vezes menos V1 na verdade não é vezes não é menos V1 isso daqui multiplicando a concentração da solução 2 que é 0,6 mol por litro 0,6 mol por litro o que eu vou fazer para a gente poder finalizar aqui o vídeo eu vou colocar para vocês somente a parte numérica tá e aí quem quiser tenta terminar a resolução em casa olha só como é que vai ficar como o nosso objetivo é achar o volume e a gente está trabalhando com o volume em mililitro então eu vou só cortar as unidades e tal e eu já sei que no final o volume é em ml então eu vou ter aqui nesse pedacinho 500 vezes 0,5 se eu quisesse já poderia resolver aqui é igual a V1 vezes 0,2 vai dar o que? 0,2 V1 tá o V1 é como se fosse um X e aí você vai fazer o que? isso daqui que você acabou de descobrir vai somar com o resultado disso daqui inclusive eu até coloquei um parêntese aqui galera só corrigindo aqui um conchete e aí cara você vai aplicar a propriedade distributiva 0,6 multiplica 500 a gente vai ter quanto? 300 tá? então a gente vai ter 300 0,6 multiplicando menos V1 eu vou ter o que? menos 0,6 V1 tá galera? isso daqui são ferramentas básicas de matemática eu tô contando que você já passou por essa esse tipo de tópico que é a propriedade distributiva trabalhar com expressões cara o que a gente vai ter aqui? a gente vai ter que pegar 500 e multiplicar por 0,5 e aí cara a gente vai continuar o cálculo eu vou pegar uma calculadora aqui só pra eu poder terminar esse cálculo aqui logo eu não ia fazer não mas vamos fazer logo cara 500 vezes 0,5 é igual a 250 e aí eu falo pra vocês galera eu tô fazendo aqui na calculadora é pra eu não ter o trabalho de ter que ficar fazendo aqui de cabeça e tal e errar e ter que voltar o vídeo aí eu vou passar esse mais 300 pro outro lado menos 300 show e é igual a 0,2 V1 menos 0,6 vai dar menos 0,4 V1 o que que eu vou fazer agora? aqui a subtração vai dar o que? menos 50 que é igual a menos 0,4 V1 como tá a minha encolhida tá negativa a gente multiplica tudo por menos 1 então eu vou ter o que? 50 é igual a 0,4 V1 aí eu vou passar o 0,4 dividindo então 50 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 125 então o volume da solução 1 é 125 ml e qual é o volume da solução 2 aí você vai lá e faz a diferença de 500 show de bola? eu tô morrendo de calor aqui cara então assim essa foi a última etapa da aula espero que possa ter ajudado aí você lembre-se que matéria de cálculo é fazer exercícios eu posso ficar aqui 3 horas explicando 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 mas você tem que fazer exercício porque é ali que você vai ver onde você tá errando a parte de interpretação show de bola então não esquece na descrição do vídeo tem os exercícios tem o gabarito tem várias questões comentadas e vídeo faça e tenha dedicação que você vai conseguir chegar longe tá? é uma matéria complicada como eu falei pra vocês no início da aula é uma aula um pouquinho densa mas são assuntos recorrentes nas provas mais uma vez se você por acaso chegou aqui dê o seu like aí no vídeo e se puder compartilha com a gente nos ajude financeiramente com a campanha do Apoia-se e eu vou ficando por aqui um mega abraço e até o próximo vídeo e claro eu vou sair daqui da frente pra vocês tirarem um print de vocês um abração e até a próxima